O meu avô Nido tem 74 anos. Nasceu entre outros mundos, tal como os seus 12 irmãos. Mais tarde, foi chamado para a Guerra do Ultramar. Ele nunca tinha visto um barco e logo da primeira vez, tive de viajar nele durante 8 dias seguidos até chegar a Angola. O meu avô não era o único a estranhar a ondolação. Ao longo da viagem, muitos militares enjoaram. Logo que chegaram a Angola, foram mandados para o meio da floresta, onde tinham de se esconder dos inimigos. O meu avô também me contou que as florestas em Angola estavam cheias de bombas, minas e outros explosivos. Durante essa guerra, o meu avô ficou quase surdo de um ouvido e a ouvir mal do outro. Por essa razão, teve 63 dias de hospitalizados. Hoje em dia, ainda tem de usar a parada auditiva. Quando regressou da guerra, emigrou para a França e foi trabalhar na fábrica de ferro, que produziu ferro para a construção da torre Eiffel. Nessa altura, a minha avó trabalhava numa lavandaria. Algum tempo depois, nasceu o meu pai e 4 anos depois, nasceu a minha tia. Passados os 4 anos, decidiram voltar para Portugal. O meu avô dedicou-se à agricultura. Produzia um olival, uma vinha e um quente mar. Ao mesmo tempo, criava cavalos, porcos, coelhos, galinhas, cabras, canárias e tinha um cão. Hoje em dia, o meu pai vive em Caxias, a minha tia Iva Passos, a minha avó foi o seu e o meu avô continuam com o seu olival, a sua vinha, o seu comar e o seu cão.